Olá, eu sou o Kili e tá saindo um vídeo novo de animação direto lá no meu segundo canal, então se você gosta, passa lá primeiro o link na descrição. Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui um vídeo do Zellbs, que se chama Como eu quase explodi meu micro-ondas. Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas, deixa aquele likezinho agora no comecinho do vídeo. E vamos começar em 3, 2 e 1. Ultimamente, os feedbacks dos meus vídeos estão muito baixos, então vou continuar aqui com um pouco mais de animação. Hoje eu lhes contarei sobre o Jink com as fotos de micro-ondas. Mas toma um logo antes que eu exploda aqui. Ai, ai. Tá. Eram 10 horas e eu tinha acabado de acordar. E sim, eu acordo de tarde. Para você não passar muita vergonha porque você acorda tarde e eu lhes gostei dessa parte do vídeo. O que é? Eu não entendi. Ou não. Eu não, pô. Como assim, não? Eu não entendi o que foi. Então eu fui tomar o meu café, mas como eu tinha acordado tarde, o meu cafezinho já estava frio. Então eu precisava só de uma coisa para esquentar. Entrou eles. O fogão! Era o meu micro-ondas, é claro. Só que tinha um porém. A minha mãe não estava estragado. Eu vou explicar. Aprendendo com o céu, Vicente, está. No mecanismo do micro-ondas, tinha uma peça surta dizendo assim... ESPODE! Eu não estou conseguindo entender direito o que ele fala. Então do nada, eu escutei o meu avô me chamar. Então, como eu sou um... Um grande inteligente de 9 anos, eu deixei o micro-ondas ligado enquanto eu fui lá. Enquanto eu estava voltando, eu comecei a ouvir uns barulhos de rogão e até de tiro. Então eu fui correndo lá para ver o que estava acontecendo. E é sério, essa cena parece cena de filme. Não entendi nada! Foi mal, mas eu me perdi na história. Eu achei que na hora que ele estivesse chegando no micro-ondas, o troço ia explodir e... Sei lá, a casa ia começar a pegar fogo. Mas ele chegou lá, pegou o café e tomou... Eu não entendi. Alguém entendeu? Eu... Eu... Me perdi. Mas é isso, galera. Se vocês quiserem mais, por isso, assim, contando histórias, deixa o like para eu saber. E comenta aí embaixo também outros vídeos que vocês querem que a gente assista aqui no canal. Passa agora lá no meu segundo canal, que tem outros vídeos sem ser react. Inclusive, tem várias animações lá contando coisas da minha vida. Primeiro link na descrição, só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E eu também espero te ver no próximo vídeo e tchau!